Para a apresentação e para a apresentação da iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Há dois regimes de trabalho no perímetro da administração pública que acabam por criar uma injustiça para os trabalhadores que, fazendo o mesmo trabalho, não estão sujeitos ao mesmo regime, à mesma lei de trabalho. Dois trabalhadores no perímetro da administração pública, num serviço público, que exerçam exatamente as mesmas funções, debaixo da mesma hierarquia, que cumpram as mesmas ordens, que tenham as mesmas obrigações, que têm os mesmos deveres, depois não têm o mesmo direito à carreira. Uns podem ter acesso à carreira, são avaliados e podem progredir na carreira, mas a outros está-lhes vedado esse direito. Uns têm uma tabela remuneratória onde podem evoluir, mas a outros está-lhes vedado esse direito. Uns têm um regime de férias, outros têm outros regimes de férias, uns têm normas de acesso à proteção na saúde, outros têm outro regime de proteção na saúde. Estes trabalhadores têm contrato individual de trabalho e são regidos pelo Código de Trabalho. Eles fazem, na verdade, trabalho de funcionários públicos, mas são tratados pela lei de uma empresa privada. Esta desigualdade piorou muito quando aos funcionários públicos foi reconhecido o direito da reposição das 35 horas de trabalho. Ora, quem trabalha nestes serviços com contrato individual de trabalho, manteve as 40 horas. E nós temos a maior injustiça, que é ter lado a lado a trabalhar no mesmo serviço, como é o caso do enfermeiro Mauro, que é o peticionário que deu origem a esta discussão e que nós também saudamos. Lado a lado, no mesmo serviço, um enfermeiro que tem mais direito ao descanso do que o seu colega. Apesar de, quando um cidadão entra num serviço público, não sabe qual é o vínculo que esse trabalhador tem. E, portanto, exige a ambos os trabalhadores exatamente a mesma qualidade no seu serviço, exige exatamente o mesmo mérito. Por isso, o que o Bloco de Esquerda aqui traz, parece-nos a nós, é de uma límpida clareza. Os serviços públicos não podem ser tratados como empresas e, portanto, os seus trabalhadores têm que estar todos sujeitos ao regime de trabalho em funções públicas. Obrigada. Muito obrigado. Tem agora a palavra...